E voltamos, e voltamos do Visão da Vida. Voltamos. É porque foi um susto, é porque a gente estava cantando, quando olhamos a tela, nós. Isso foi nós. Foi pedido dele, ele falou, volta, volta na surpresa, eles não deixaram falta. Ah, verdade, sabe por quê? Como estavam cortando, te interrompendo o tempo inteiro. Eu vou ter que fazer agora a junção da lama com o Sambaifor. Só não põe o Sambaifor na lama. Mas sabe o que tem tudo a ver? Sambaifor. Sambaifor foi o grupo compositor da música Vida. E eu conheço pessoalmente, eles são hoje católicos, eles estavam no topo da fama. E eram quatro jovens, o cantor principal, e dois irmãos e um primo. E esses dois irmãos e o primo eram católicos e estavam na vida secular cantando. E esse, o primo Pedro, Pedro Quiles, ele sentiu no coração que ele tinha que parar tudo, aonde ele estava, que Deus queria algo novo para a vida dele. E ele partilhou com os primos, num primeiro momento, os primos ficaram um pouco receosos, depois partilhou com o, a gente fala que é o gordinho, né? O vocalista principal do Sambaifor. Ele não quis continuar nesse ritmo novo que eles queriam imprimir para a banda. Ele seguiu a carreira solo e os três, então, deixaram tudo no auge do sucesso para cantar música cristã. O auge do sucesso, para você ter ideia, ele está falando de mais de seis meses que essa música ficou em primeiro lugar na Billboard, lá nos Estados Unidos. Que era o... Eles gravaram isso. Vida, devolve-me mis fantasies. Mis ganas de vivir la vida, devolve-me el aire. E é muito interessante isso, né? De repente, a pessoa... É um chamado, né? Quando você é chamado, se você entender aquele chamado... E aí, eles sentiam exatamente isso, que eles estavam entrando num mar de lama. Eles iam se envolver realmente num mar de lama. E hoje são... Já tem vários anos isso. São pregadores, cantores. Vou estar com eles agora em dezembro, nos Estados Unidos. Estive com eles agora em outubro também. Homens de Deus, né? Então, um testemunho lindo também de que Deus realmente transforma. Ele tem o poder de transformar todas as coisas. Ele resgata. Ele resgata. Ele tira do porralmo, da lama. Ele resgata. Mas qual é a sua visão da vida, Kleber? Minha visão da vida é... Ter os olhos de Jesus, como Jesus olhava. Jesus é uma pessoa fascinante. Porque quando o Zaqueu estava ali, que era um republicano, ele quebra todo o paradigma, todo o protocolo e vai ser com o Zaqueu. Quando aqueles homens quiseram apedrejar a mulher, ele absorve. Estava falando aqui com o deputado que, apesar de pastor, eu tenho uma admiração muito grande pela Canção Nova. Padre Léo, falecido Padre Léo. O Dunga, minha adolescência ali, o PHN, pecar por hoje não. E isso vem fazendo com que a gente olhe a vida de uma maneira diferente. Porque o que nos une é o sangue de Cristo. Então, quando nós olhamos com a visão, com os olhos de Jesus, isso nos faz mais fortes e o amor é que nos une. Agradeço aqui a oportunidade de estar aqui. E essa é a minha visão. Nosso capixaba, doutor Zé Carlos da Fonseca, o Zé Carlinho, né? Ele é grisalho assim porque ele quer. Ele é muito jovem ainda. E desde muito tempo. E desde muito jovem. Vinte e poucos anos, né? Já estava grisalho, né? Antes era precoce, agora é por merecimento mesmo. É uma alegria muito grande estar aqui. Embaixador. Participando do programa, repito isso com satisfação, parabéns. É um programa importante porque consegue combinar. Além de ser muito plural, né? Consegue combinar participantes. São de músicos, de artistas, de intelectuais, de funcionários públicos, de lideranças políticas. Isso é muito importante. A minha visão da vida é de tentar participar da construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Nós sabemos que a base da sociedade é a família. Eu mesmo tenho, vou fazer 35 anos de casado no ano que vem, tenho dois filhos adultos. Como é que é a sua esposa? A Mônica. Mônica, como é que ela está? Muito bem. E estamos felizes de estarmos de volta ao Brasil. E eu estou muito feliz de estar de volta ao Espírito Santo. Mas você passou por quantos países? Ao todo, eu tenho quase 34 anos de carreira no Itamaraty. Esses anos eu passei ao todo uns 14 anos fora do Brasil. Intercaladamente, né? Nesses últimos oito anos, depois da minha passagem lá ao lado do senador Magno Malta pela Câmara dos Deputados, eu voltei ao Itamaraty, retomei minha carreira. Passei quatro anos na Índia e depois quase quatro anos na minha marca. Você encerrou agora num país que é um pedido que eu vou lhe fazer. Em Mianmar. Que é a antiga Birmânia, um país que fica no sudeste da Ásia, entre a China, a Índia e a Tailândia. O Zé Carlinhos, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele era o chefe de abinete de Malan no Banco Central. No Ministério da Fazenda. No Ministério da Fazenda. E que bom, essa frase é muito forte. A visão da vida é ajudar na construção de um mundo melhor. E eu estou feliz de estar de volta à nossa terra, lá no Espírito Santo. O governador Paulo Arturo me convidou para organizar essa parte de articulação internacional do nosso Estado. O Estado está preparado para receber novas empresas? O Estado está preparado para receber novas empresas. É um Estado que fez um esforço grande lá atrás, em 2003, 2004, para reorganizar as finanças, que o Estado estava no fundo do poço, que tinha quebrado. E agora, de novo, o governador, ao assumir, conseguiu fazer o famoso ajuste fiscal. Lá ele teve o mérito de conseguir fazer esse ajuste, ainda antes, entre a eleição e a posse. Lembra que a Assembleia Legislativa teve, a pedido dele, que reduziu o orçamento para poder encaixar o tamanho do Estado naquilo que arrecada. Senão, nós estaríamos passando pelo dessabor que tantos Estados brasileiros hoje estão atravessando, de falta de orçamento, atraso de pagamento de funcionário, enfim. O Espírito Santo está preparado para crescer. Então, os empresários estão convidados, né? Estão convidados. O Estado é um Estado que tem um bom ambiente de negócios, é um Estado que tem boa tradição na área do empreendedorismo. E nós estamos indo à busca desses investidores, desses parceiros. Eu mesmo passei os últimos dois, três dias no interior do Rio Grande do Sul visitando empresas. O governador Paulo Artung tinha marcado uma ida, assistindo, montado uma missão dele à Singapura, que não pôde acontecer em função desse terrível desastre da poluição do Rio Doce. Que ficará para o ano que vem. Nós vamos botar o Espírito Santo no mapa internacional do Brasil e botar o mundo de olho no Espírito Santo para descobrir esse segredo. Para mim, sua visão da vida, irmão. Ô, meu querido, minha visão da vida, ela é positiva. Acredito na vida, eu luto pela vida, eu não abro mão da vida. Digo sempre dentro do Congresso Nacional que eu sou o homem do diálogo, eu gosto de dialogar, eu dialogo com os diferentes. A diferença para mim não é limite, não é barreira, ela é riqueza e vale a pena a gente dialogar, eu tenho uma visão positiva e acredito na vida que Jesus veio trazer. João 10.10, vida plena, vida abundante. A vida desde a concepção até o seu declínio natural, passando pela qualidade de vida. É nisso que eu acredito e é essa vida que eu defendo. Que legal. Kiko, sua visão da vida e o que é a vida? Ô, Magno, eu acredito no amanhã, eu acredito no futuro, no futuro para cada um de nós, para nossas crianças. Baseado nisso, eu até escrevi uma canção que chama-se Um Novo Tempo. Eu acredito que todos nós precisamos viver um novo tempo. Um mundo onde não tenha fronteiras, onde a religião não divida os homens, sabe? Onde a gente não tenha, de fato, tantas diferenças como a gente vem cultivando de uma maneira tão desgastante dentro do nosso cotidiano. Então, assim, eu creio no amanhã. Eu creio no futuro para as crianças, para que elas possam crescer num lugar melhor, onde as pessoas possam colher, onde as pessoas possam plantar. Então, assim, eu tenho uma visão, como deputado, eu tenho uma visão positiva da vida. Eu acredito no amanhã, eu acredito no futuro. Mas, para que esse futuro exista, é necessário que nós tenhamos uma atitude de choque hoje. Para que a gente pare com o descaso, para que a gente pare com o egocentrismo de pessoas, como você falou no seu discurso no início do programa, de pessoas que, de repente, olham para o próprio umbigo, que, de repente, não acreditam que aquele cajado vai sair da mão delas, que aquela caneta vai cair em algum momento. Entendeu? E, a partir do momento que nós tivemos essa oportunidade, que a gente verdadeiramente der, que nós dermos as mãos, porque eu acredito que é nisso que a gente está baseado. Com fé em Deus e de mãos dadas, eu acredito que o futuro pode ser construído. Aliás, eu queria agradecer, aqui no seu programa, em primeira mão, a você. Eu sei que até partiu de uma comitiva, digamos assim, mas eu queria agradecer a você. Primeiro, a oportunidade política, a oportunidade do descobrimento de muitas coisas sociais do nosso país, que você me apresentou. A oportunidade de participar, durante quase quatro anos, dentro daquela CPI, que movimentou as bases sociais desse Brasil, que foi a CPI da pedofilia, onde a gente teve a oportunidade de vivenciar o maior escárnio da alma humana, que é a dilaceração do futuro psicológico, da criação intelectual de uma criança, e de tantas outras coisas que a gente vem defendendo. E tudo isso eu queria resumir no agradecimento da oportunidade de estar junto com você nesse novo momento, politicamente falando, que é o Vida, que é esse partido que defende a vida, que defende a existência, que defende o ser humano, que defende a vida desde a sua concepção até o seu término nesse plano, partindo para o próximo, que é a eternidade. Então, assim, que a gente tenha, como você sabiamente disse, uma qualidade de vida plausível, que a gente tenha uma qualidade de vida digna. Para cada um de nós, obrigado por essa oportunidade. Espero honrar a altura, tudo aquilo que você, com muito empenho, e todos os outros que têm essa mesma concepção da vida, que a gente possa estar junto nesse novo passo na minha vida, que eu possa ser um instrumento importante, junto com vocês, nessa nova caminhada, que o Vida venha para abençoar realmente essa nação que está precisando. Certamente o é, né? Juliano, qual é a sua visão da vida? E já aproveita e dá telefone, fala que vai para qualquer lugar que convida. Por exemplo, quero agradecer a oportunidade a você, a Laurete, o pessoal, toda a equipe de vocês, um abraço a todo mundo, a todos os telespectadores. Agradecer de coração que você representa o nosso Estado e o nosso Brasil, né, Magno? Você tem uma garra, você vem lutando por vários quesitos do nosso país que muita gente não teve coragem de lutar, né? E o resumo, e a minha visão da vida é mais Deus, mais amor e mais princípio nas famílias, que eu acho que resume muita coisa. Boa! Boa, garoto! A minha é bem simples, né? Eu acho que se as pessoas se amassem mais, como Jesus amou e ama todos nós, eu acho que resolveria bastante dos problemas que já vivemos, né? Se as pessoas fossem mais próximas, eu acho que seria mais simples o modo de viver, que não teria tanto problema e tanta maldade no coração das pessoas. E viva, viva o amor, lembra? Pois o amor pode o mundo transformar, viva... Vamos cantar! Entra na minha casa. Mas está encerrando! Deus abençoe vocês, obrigada aos convidados. Como o Zaqueu, eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh, Pai. Eu preciso de ti, oh, Pai. Sou pequeno demais. Sou pequeno demais. Me dá sua paz. Me dá sua paz. Faço tudo. Faço tudo pra te seguir. Entra na minha casa, para bonita. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura.